Olá você, espectador da TV Campus. Hoje eu estou um pouco rouco, mas é porque o tema é polêmico. A gente vai falar de dívida pública aqui no Quebrando a Pauta, aqui no nosso glorioso Café da Sesma. Para falar sobre isso eu trouxe o professor Roberto Dalluz, professor é do Departamento de Economia da UFSM e já foi secretário de Planejamento aqui da cidade, professor? Planejamento e Finanças. Secretário de Planejamento e Finanças aqui do nosso município. E também temos o Felipe Rosa, que é militante liberal, faz parte do Clube Farroupilha e também é professor na Universidade de Madrid. Como é que funciona isso? Centro de Estudos Superiores Online de Madrid. Centro de Estudos Superiores Online. Trabalha com estudo EAD e vinculado ao IBMEC, mas está hospedado em Madrid. Dando aulas de Economia. De Economia, Processo de Mercado. Está certo, que legal. Então vamos começar falando sobre dívida pública. Esse ano nós tivemos duas situações muito pontuais quanto à dívida pública, que bombaram na imprensa, enfim, a situação da Grécia e a situação do Rio Grande do Sul. Quais são as semelhanças e quais são as diferenças da situação da Grécia e da situação do Rio Grande do Sul? Pode começar, professor. Bem, a situação é muito semelhante. É muito semelhante. No caso do Rio Grande do Sul, nós podemos falar que o que se vê na imprensa é a grande verdade. É uma dívida que se arrasta já por longos 40 anos. Ela se exacerbou justamente quando no período militar, em que decidiu-se pelos investimentos em infraestrutura, podemos citar uma Itaipu, por exemplo, relativo sucesso, uma Transamazônica, um grande fracasso. A Lívia do Médici, né? Exatamente. Mas então, na época, você tinha uma boa poupança para fazer os investimentos. Nós tínhamos a poupança privada nacional, a poupança pública, que era razoável, e o capital internacional. A grande questão foi o capital internacional. Porque com as crises do petróleo, em 73 e 79, este capital internacional minguou. Ele minguou. Por quê? Porque era a chamada reciclagem dos petrodólares. Então, a opção por seguir investindo foi buscando financiamento. Mas quando reduziu-se essa possibilidade da reciclagem dos petrodólares, o juro se elevou demais. E ao elevar muito o juro, o juro internacional, eu digo, para captar os recursos, para fazer os investimentos. Como se elevou demais, isso pressionou e fez elevar o estoque da dívida. Porque qualquer orçamento público, mesmo nosso orçamento familiar, nós temos uma capacidade de pagamento. E isto veio a superar a capacidade de pagamento, o que levou a que o estoque da dívida fosse se elevando. E é o que acontece... É, exatamente, o caso do Rio Grande do Sul. Só para dar alguns dados aqui, em 2012, 2012 agora, governo Tarso Genro, primeiro ano do governo do Tarso. A dívida líquida consolidada do Rio Grande do Sul, 51,7 bilhões. E a receita corrente líquida, 23,7. Ou seja, praticamente uma terça parte a receita corrente líquida, para um estoque de 51,7. Bilhões contra bilhões. Então, aí tu vê a gravidade da coisa. Felipe, e quanto à Grécia? O que a gente pode apontar de semelhanças com o caso aqui da nossa vizinhança, o caso do Rio Grande do Sul? Eu acho que a semelhança que o professor trouxe bem. O quanto a Grécia acumulou de estoque de dívida e o quanto a Grécia tinha de capacidade de se financiar ou de pagar. A diferença, que talvez seja, a comparação é válida em termos de ludicidade. Tornar para o público leigo a coisa lúdica. Para entender, comparar, enfim. Mas eu acredito que sim, existem semelhanças. Semelhanças, o professor apontou bem. A diferença que eu acho que tem que captar e tem que deixar claro é que, pior para nós, nesse sentido, é que a Grécia ainda tem a capacidade de se endividar, mal ou bem, em termos de títulos da dívida pública grega, que sim estão bastante podres, como se diz, claro, evidente, dado o atual Estado das contas públicas gregas, mas, mal ou bem, ela ainda tem capacidade de endividamento. O Estado simplesmente perdeu essa capacidade de endividamento. O Estado gaúcho hoje, o Rio Grande do Sul, não tem mais essa capacidade. Ou seja, o Estado hoje é que não é um assalariado. Não é um assalariado na sua casa. Ele tem determinada renda e ele tem determinada dívida. E ele tem que, com determinada renda, determinada dívida, alocar os seus custos, suas despesas com aquela renda que é normal, é a básica que ele tem. E pior, vem caindo, porque como a nossa categoria de tributo estadual, principalmente regressiva, via ICMS, a principal categoria de tributo é regressiva, via ICMS é sobre consumo, quando a atividade econômica cai, como vem caindo em termos nacionais, inclusive, a receita cai. Então, é como se o Estado estivesse endividado cada vez mais e, ainda por cima, tendo diminuições de salários todo mês. Entende? Então, como é que faz para pagar? Já a Grécia pode escapar dessa brincadeira. A Grécia tem como escapar dessa brincadeira. O que a Grécia tem que se alocar é que ela já não é mais dona da sua própria moeda, né? Há algum tempo. O euro, ela não tem mais como emitir drachmas, né? A moeda grega é o euro. Apesar de se tirar uma campanha pela volta da drachma. Do drachma. Para poder, justamente, ter essa massa de manobra, né? Porque, em geral, quando os políticos se complicam muito com a questão fiscal, eles conseguem fazer, via inflação, driblar o problema fiscal. Como a Grécia não tem mais o controle sobre a parte monetária da sua economia, porque agora é quem comanda o Banco Central Europeu, ela perdeu essa massa de manobra. Então, ela ficou quase, assim, como uma salariada, né? A única diferença é que ela podia, assim, emitir títulos da dívida pública, coisa que o Estado não tem como fazer. Mas, esse ponto aí também ficou fragilizado, porque, evidentemente, quem compra título grego hoje, né? Só maluco. Sim. Então, é claro que as proximidades existem, mas é importante que se tenha essas diferenças. Professor, vamos ao nosso momento, aula de história da oitava série. Como é que surge o conceito de dívida pública do mundo? Como é que a história começou a, não é aceitar, mas começou a comportar essa situação de um Estado dever para o outro? De onde é que vem isso? Olha, aqui nós temos que resgatar uma coisa, para quem tem 63 anos de idade, que é o meu caso, né? Eu diria que é muito recente. É de primeira metade do século passado, do século XX, né? Com o John Maynard Keynes, 1936, publicou a teoria geral do juro, do emprego e da moeda, né? É muito em função da crise de 29 dos Estados Unidos, em que cria-se uma nova mentalidade com relação ao orçamento público. Até então, os orçamentos eram chamados partidas dobradas. Há que se dizer que o setor público é uma invenção do capitalismo, né? Que existem situações em que não é do interesse da iniciativa privada produzir determinados bens ou serviços. E são os bens públicos, porque eles não admitem propriedade privada. Mas há uma demanda, e o setor público supri isso. Então, o capitalismo, na passagem do feudalismo para o capitalismo, aquela burguesia nascente, cedeu conta desse problema. E aí, então, não, vamos criar alguma coisa. Aí criou-se o Estado, que com uma pequena contribuição de cada um, formaria-se um fundo para suprir aquelas necessidades. Basicamente, logística de transportes, estradas, etc, etc, etc. Aí, quando em 1936 surge o Keynes, até então as funções do Estado eram a locativa, ou seja, fazer esses investimentos, que a iniciativa privada não tinha interesse em fazer, e distributiva, muito incipiente, mas já existia a distributiva. Com o Keynes surge a chamada função estabilizadora, que é o Estado dinamizando o crescimento econômico. Estabilizadora ou regulamentadora. É o Estado que vai normatizar, que vai conduzir a política pública, e no caso do Keynes, o caso clássico, enterrar e desenterrar garrafas, para tirar o país da depressão. Então, o Estado entra remunerando os trabalhadores, porque o desemprego era muito grande, então, pagava-se as pessoas para enterrar garrafas, e pagava-se essas mesmas pessoas para desenterrar essas garrafas. Pagava-se com o quê? Com orçamento público. Só que a receita continuava menos, aliás, tinha caído pelo que o Filipe falava anteriormente. O grosso da tributação é indireto, é sobre consumo. E se cai, se o país está em recessão, o consumo cai, cai a receita. Então, a solução é o quê? Vamos endividar. Vamos endividar. Aí o governo passa a emitir títulos de dívida pública, para daí captar os recursos. E aí a bola de neve que podemos voltar a falar. É só brincadeira. Exatamente. Felipe, quando eu vou ter um barzinho muito bom aqui na frente, com uma coxinha, e não pago a coxinha, eu sei que eu estou devendo para a dona do barzinho. Exato. Agora, por uma questão de, quem sabe até de noticiabilidade, etc., parece que a maioria dos gaúchos não sabem para quem está devendo. Sim. Eu sei que a dona da coxinha eu tenho que ir lá pagar R$3,50. Mas será que, para que nós devemos? Para quem que o Rio Grande do Sul deve? Quem é a dona da coxinha do Rio Grande do Sul? Olha, está bem dividida a dona da coxinha do Rio Grande do Sul. A gente deve bastante para a União, evidentemente. A União tem uma infinita parcela sobre essa brincadeira. A gente tem endividamento externo também, a Ieda fez alguma parte, enfim, para tentar diminuir o diferencial de juros. A Ieda tem sentido, ao meu ver, o que ela tentou fazer em certa medida. E que, evidente, tem muita medida interna, né? Que está associada à dívida com a União. Então, assim, o problema é de volta-se de novo, né? Como alocar os recursos escassos para esses tais fins alternativos? O velho problema de economia. E os recursos do Estado são realmente escassos. Diferentemente de Brasília, é extremamente escassa a coisa. E como a gente perdeu o que eu já havia dizendo antes, a capacidade de se financiar, a gente não pode mais ir para o BID e pegar a Ieda e pegar a Ieda fez. Perdeu-se essa capacidade hoje. E não estou dizendo que isso seria benéfico. Depende de tudo o diferencial de juros. Aí tem que se fazer uma análise, né? O professor é muito bom nisso. Tem que se fazer uma análise do quão vantajoso é esse tipo de brincadeira. Mas o Brasil, o Rio Grande do Sul perdeu, inclusive, essa capacidade. Então, assim, eu não acredito na Pela Sartori, hoje, muito menos do pessoal das finanças dele. O professor Vani Feltz, toda essa galera. Feltz e esse tipo de... Ficou com o professor Igor Moraes, que está presidido a Fundação de Economia Estatística. Ele está abismado com o negócio. E ele falou aí, a gente sempre esbarra no seguinte problema. A gente chega no governador, chega para a equipe, para o secretário dele na parte de Economia, apresenta os dados. Eles ficam abismados e a gente esbarra na questão política. Porque a gente tem muita receita vinculada, não tem como mexer. A gente tem um problema grave da dívida com a Previdência Estadual também, que é um problema grande. Os inativos é um problema grande também hoje. Ou seja, se criou uma lógica de que o Estado não tinha limites em termos de gasto. E aí, essa lógica hoje está comando a conta. O Estado ficou absolutamente passivo quando era essa... Vou passar a tesourada rapidinho, professor, que a gente tem que ir para o intervalo. Mas guarda o seu comentário para a volta do intervalo. Perfeito. Vamos para um rapidinho intervalo, já voltamos. Vamos lá. Voltamos do nosso intervalo. Eu dei uma tesourada no comentário do professor Roberto. Professor Roberto, o que você ia falar antes do intervalo? Justamente, a propósito, o Felipe falou duas vezes já, da impossibilidade do Estado emitir títulos. Realmente, isso acontece em 96, no governo Polares. Porque nós somos uma república federativa. Então, os entes federados são a União, os Estados e os municípios. Mas como essa função que eu falava, função estabilizadora, toda a condução da política econômica é do governo federal, e aí, então, o governo federal, preocupado com o volume desta dívida, representada pelos títulos emitidos pelos Estados, então, ele proíbe a emissão de títulos pelos Estados. Por quê? Porque esses títulos, aquilo que eu até falava, quer dizer, o juro subiu demais e tornou-se aquela avalanche impagável. Aí, o que a União obriga? Ela começa a pressionar os Estados, porque não podendo mais, o título da dívida pública estava tão elevada a remuneração, porque ele tem que ser atrativo, e a remuneração era tão elevada, os Estados passaram a se financiar inaugurando, eu te diria assim, as pedaladas, que tanto você fala agora no governo Dilma. Por quê? Porque os Estados se financiaram junto aos seus bancos. o Rio Grande do Sul financiava-se via Banrisul, o Estado de São Paulo via Banespa, o Rio de Janeiro via o Banerj, o Banco do Estado do Rio de Janeiro. Aí, a União pressionou para quê? Olha, eu faço um acordo com vocês, eu compro esses títulos de dívida, mas vocês têm que privatizar os seus bancos. O Rio Grande do Sul não privatizou. São Paulo privatizou, o Rio de Janeiro privatizou, os outros todos praticamente privatizaram. O Rio Grande do Sul não privatizou. Então, os outros renegociaram em melhores condições. Como o gaúcho, valente e tal, comprou a briga, não privatizou o Banrisul, e a renegociação que veio em 98, ela arrastou-se por dois anos, portanto, em 98 veio a renegociação. Só que veio uma renegociação relativamente draconiana. A União assume a dívida, mas firma um contrato com o Estado do Rio Grande do Sul, obrigando o Estado do Rio Grande do Sul a pagar anualmente um limite de 13% da sua receita corrente líquida, isso é uma sangria muito grande. O saldo que não conseguia amortizar dentro desses 13% vai ser reincorporado ao estoque da dívida, e o que é mais grave, juros de 6% ao ano, para ter uma ideia, o juro que remunera a poupança, mais correção pelo índice que mais varia, que é o IGPDI, porque esse índice não é só consumo, ele pega ponderadamente 60% consumo, 30% preços por atacado, e 10% custo da construção civil. Se você observar a variação dos variados índices, o IGPDI é o que mais cresce, porque ele pega os três setores. E isso, então, é que vem trazer as contas do Estado do Rio Grande do Sul para a situação atual. Em resumo para o nosso espectador, se o Rio Grande do Sul tivesse privatizado o Banco do Sul ali nos anos 90, nós teríamos uma negociação muito mais palatável a essa dívida. Exatamente, é o que aconteceu com São Paulo e aconteceu com Rio de Janeiro. Essa é uma questão, assim, dada, documentada, sem dúvida alguma. Entra de escolha, escolha política que hoje, basicamente, reflete na sociedade como um todo. Cá entre nós, eu que não sou da economia, parece muita maluquice num país, numa república federativa, tão concentrado como o nosso, tão centralizado como o nosso, tanto culturalmente, quanto politicamente, quanto economicamente, etc., que um Estado, um pedacinho desse país, deva para todo o resto. Como é que funciona isso? Como é que funciona o Rio Grande do Sul dever para o Brasil? Sendo que ele é parte do Brasil, ele não é um, apesar de ter muita gente que gostaria que não fosse, mas apesar dele ser parte do Brasil, como é que funciona isso? Pacto federativo, né? Basicamente, é essa a ideia, né? A gente, como é uma federação, o professor já deixou bem claro isso, a gente, além de não só, além de dever, mas é que o perfil da dívida, o professor já explicou bem. O fato é que a gente aí, além disso, as receitas que a gente tem em termos de Estado, a gente tem que partilhar segundo o pacto federativo. Então, o que a gente recebe via participação nacional, federal, de impostos, perante o que a gente manda para Brasília, mandar para os outros estados, é deficitário. Ou seja, a gente arrecada mais impostos para a federação e recebe menos em contrapartida. Quando você junta esse bolo federativo com esse problema que o professor evidenciou da formação da dívida estadual com a União, você nota o tamanho do bolo, o tamanho do problema que o Estado teve. E aí entra a questão política de falta, ao meu ver, de competotino político para algumas coisas, né? Empregar a esposa, não precisaria fazer. Coisas que, por um momento, não seriam bacanas. Não é bacana. Mais do que isso, o Estado quebra, né? O Rio Grande do Sul quebra no momento pior para fazer isso, que é quando Brasília também está quebrando. Então, assim, quando todo mundo, a federação como um todo, começa a ter problema, Brasília começa a ter problema junto com o Estado, a gente começa a perder todas as capacidades de financiamento possível. E aí, isso dá problema. Evidente que dá problema. O fato de... Porque o Levi sequer recebeu o certório algumas vezes para tentar não bloquear as contas do Estado no não pagamento com a União, evidencia esse. Ou seja, a Brasília não tem massa de manobra mais para poder dar esses tipos de subsídios. Posso complementar? Claro. Eu gostaria de colocar assim, também, nós temos que ver muito como é que está dentro desta federação, essa função estabilizadora do governo federal, etc. Então, como é que está conduzido, pós-constituição federal de 1988, a repartição entre os entes federados da receita tributária. 70% da receita são da União, 25% do conjunto de todos os estados brasileiros e 5% dos municípios. 5% dos municípios. Os estados estão impedidos, desde 1996, como falamos, de emitir títulos. O governo federal emite títulos da dívida pública. Mas, em estando impedido, eles podem obter financiamento. Mas, para obter esse financiamento, eles precisam da autorização da União. E a palavra final é do Senado da República. Só que, também, assim como tem o limite dessa dívida com a União de 13% da receita corrente líquida ao ano, tem o limite máximo de endividamento, que no governo Tarso, agora, foi esgotado. Então, o Estado não tem como obter novos créditos, não pode emitir e vender títulos, assim como nenhum outro Estado. Então, a situação, ou se reduzem o quê? As despesas, ou se elevam os tributos. E tributos da sua competência. Que, basicamente, é um que é o ICMS. Tem o IPVA, mas que é repartido 50% com os municípios. E o próprio ICMS, 25%, ele devolve aos municípios. E, também, interrompendo rapidinho, o que incomoda, em cima disso que o professor trabalhou com a Constituição de 88, é que, além desse bolo de Brasília ser muito grande, essa quantidade de 70% de recursos presos na Brasília, as contrapartidas de Brasília, ao meu efeito, são muito menores. Elas distribuem segurança para o Estado. Eu não vejo esses 70% na minha vida, por exemplo. É isso que incomoda. O Brasil é um país com 60 mil homicídios ao ano por arma de fogo, por exemplo. Salve, engano, se o meu dado não está errado. Uma população extremamente violenta, uma população carcerária enorme. E a segurança é Estado. É o Estado que eu digo do Rio Grande do Sul. O recurso tem que vir do Rio Grande do Sul. Tem que ser 30% da Brasília. O resto, para a segurança, a Brasília gasta com Polícia Federal e fronteira, que está abandonada. Todo mundo sabe. Então, assim, a Guerra das Logas funciona a boa parte por isso. Então, assim, quando você começa a indignar, muito recurso concentrado em um país muito grande, em termos continentais, inclusive, territorialmente falando, sendo que as atribuições não estão bem distribuídas. Felipe, eu posso voltar a esse tema, e talvez um pouco explicando a tua preocupação. A grande realidade é que mesmo o governo federal, a cada campanha, são salvadores da pátria. Seja do partido que for, vai recuperar as finanças, vai investir, vai melhorar a saúde, vai melhorar a educação, etc. Mas com o quê? Com o quê? Quando nós pegamos o orçamento da União, que para 2016, o projeto que está no Congresso, está orçado em 3 trilhões de reais, 3 trilhões de reais, com um crescimento nominal sobre o orçamento de 2015, sabe de quanto? 1%. 1%. Porque em 2015, esse orçamento foi de 2 trilhões 970. E passa para 3 trilhões apenas. Mas aí é importante puxar o que se chamam despesas discricionárias. que é aquilo, efetivamente, que o governo pode mexer. As demais são obrigatórias. São contratos, são salários de pessoal. Nós estamos falando em reajustar pessoal. É que não pode reduzir salários. Que bom para mim, que sou servidor público desde 71. Desde 71, né? Então, não pode reduzir salários. Então, olha aqui. As despesas discricionárias, sabe? Quanto por cento representa do orçamento da União para 2016? Eu sei que eu estou lembrando. 0,8%. É menos de 1%. Menos de 1%, tá? São as despesas discricionárias. O restante são despesas obrigatórias. São as obrigações. Para fazer as tais economias que precisa ir para cortar em termos de curto prazo, que é o que se fosse que o professor... Exatamente. Tem 0,8% para fazer isso. É, essa é a grande questão. Então, olha o tamanho do buraco. Professor, existe todo um movimento que se intensificou com a questão da Grécia, principalmente, já que envolve relações entre países. Existe todo um movimento de crítica ao conceito de dívida pública, que seria uma espécie de estruturação para manter quem é subdesenvolvido. Desenvolvido e você mantém os de baixo, e seria uma estrutura que mantém os de baixo ainda de baixo e os de cima ainda de cima. Tu pode pontuar quais são as principais críticas que a gente pode fazer à dívida pública, não pelo lado de quem deve, mas pelo lado de quem cobra? Bom, a questão é a seguinte. Só para nós termos uma ideia. No orçamento de 2015, a despesa primária, que é aquela despesa operacional, aquela que mantém o país funcionando, 48,2%. A despesa financeira, 51,8%. Ou seja, eu gasto muito mais com refinanciamento desta dívida do que com a manutenção do país como um todo. Não é bem esta pergunta que tu fizeste. A grande questão é que, se eu pego o orçamento fiscal, que são os tributos arrecadados, impostos, taxas e contribuições, mais o orçamento da Seguridade Social, que são as contribuições do INSS, Fim Social, PIS, que são as contribuições sociais. Está certo? Isto é insuficiente para fazer frente a estas obrigações, mais essa pequena despesinha discricionária. E aí, então, eu preciso me financiar via venda de títulos. E aí é que vem a situação. Quanto mais eu refinancio, maior, mais cresce esta obrigação, essas despesas financeiras, está certo? A ponto de, porque os investimentos não é os Estados Unidos que estão investindo no Brasil, não é a Grécia, coitados, mas cidadãos gregos, o país não, mas os cidadãos gregos certamente tem cidadão com aqueles armadores lá, deve ter gente com dinheiro investido aqui no Brasil. Mas é um capital efetivamente internacional. Mas o capital vai aonde ele tem segurança do retorno. Onde ele tem a melhor remuneração, mas não só a melhor remuneração, como a segurança do retorno. E quando os países, essa dívida se avoluma de tal forma, ora, 52 contra 48%, opa, eu até invisto, mas para investir tem que me pagar muito bem. A senhora está cheio. Eu preciso ser muito bem remunerado. E aí é a bola, a famosa bola de neve. E aí vem essas agências de consultoria internacional, que elas existem e são remuneradas por quem? Por esses investidores. Estandar de Puro, Rússia, todo o resto. Exatamente, isso aí são grandes consultorias. Quer dizer, tu tens lá bilhões para investir, opa, eu vou me aconselhar com quem está no meio. E as agências estão acompanhando. Olha, o Brasil está em uma situação de risco. Os Estados Unidos estão muito melhores. Você recuperou. Só que o juro nos Estados Unidos é 0,3, mas é garantido que eu vou receber 0,3 ao ano. Negativo em termos reais. Ao ano, claro. Mas eu ponho lá nos Estados Unidos, porque o meu capital está protegido. Agora, eu ponho no Brasil, receberei ou não? Essa é a grande questão. Por isso que, complementando o que o professor está falando, por isso que é muito problemático quando o pessoal compara, dizendo que a dívida pública brasileira bruta, vamos pegar a bruta, que é a que não está com problema, a líquida está relativamente paqueada. A bruta, o pessoal gosta de comparar com os Estados Unidos, Alemanha, Japão. O Japão tem 125% de relação dívida PIB bruta. Os Estados Unidos mais de 100%, a Alemanha mais de 100%. O Brasil tem nem 70%, nem 66%. O pessoal diz, isso é pouco. Não é pouco. Primeiro, porque, segundo, eles quase não têm custo para carregar sua dívida. Os juros deles são basicamente negativos em termos reais, quando você desconta a inflação. Eles não têm custo para carregar essa dívida. O Brasil tem um custo enorme. A gente remunera por volta de 16% a 17% com o Selic mais a inflação. Então, anualmente, é muito caro. Segundo problema, a gente está falando de uma dívida de 66% para países emergentes. Então, quando a gente compara com os demais países emergentes, o Brasil é maior, o Chile é 20%. Por exemplo, para pegar o Chile como base, o Brasil só perde, salvo engano, para a Venezuela nesse sentido. Então, qual é o problema hoje? A gente tem um estoque de dívida custoso para carregar para o futuro, para uma população pouco produtiva, o brasileiro é pouco produtivo, com uma renda per capita, quando você divide pela população, caindo. Ou seja, a gente não é rico para pagar essa dívida no futuro. E está se endividando cada vez mais. E o segundo problema maior, o nosso perfil da dívida pública, 25% dele é de curto prazo, que o governo tem que pagar para ontem. Em tese, o governo rolaria essa dívida. O problema é que está com dificuldade de rolar. Por que o investidor está olhando para esse país? O investidor olha para o país. Ele é um país com quase 70% de dívida bruta, com uma taxa de juros desse tamanho, caída em crise política e econômica, e esse cara não quer rolar sua dívida. Ele quer que ela seja paga. Isso dá problema porque aumenta a liquidez de mercado, faz com que o Banco Central tenha que recolher essa liquidez para poder fazer com que o juro, basicamente, se mantenha nos atuais patamares que está. Ou seja, o governo gera um problema para ele mesmo. O governo nacional está gerando um problema para ele mesmo. O tamanho do buraco está grande de curto prazo. A gente tem muita indexação, esse estoque discricionário que o senhor está falando, que a gente pode mexer. A gente tem uma base de manobra em termos de gasto muito pequena, difícil de mexer. E o governo, ainda por siga, por ano que vem, já mandou um orçamento deficitário. Ou seja, piora as coisas. A gente precisa pensar em cortar gasto. Não tem outra solução. Então, com esses dizeres apocalípticos, nós vamos encerrando o nosso Quebra da Pauta. Professor, Felipe, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Acesse aqui o site da SESMA para saber sobre associações e todo o resto que pode saber aqui sobre a nossa cooperativa. Grande abraço para você. e até o próximo Quebra da Pauta. Tchau.